Doe potty Doe potty né o a vai a a a a a a a a a e aí eu jái indústas é ele muito tempo eu não achei muito pouco minha vida mais eu vou fazer uma coisa eu acho que uma vez de lá de poca eu eu disse que alguém eu não sou Então eu tenho muito eu mas bom passou eu eu estou자 eu sei que eu vou ficar assim eu acho que eu vou Tiger eu não vou parar então eu estou lá eu estou lá emprego o eu estou lendo ele então e raf bulkhead eu jaude e eu jaude eu 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 de um dia que o dia que vai lá. Então, eu estava usando o Dia de Caste por mim, e eu estava pensando, que você pode me ajudar sempre. Você pode me ajudar, você pode me ajudar sempre, Então, eu fiquei me perguntando assim, porque eu falei assim? Eu falei, por que eu tenho que você está aqui? Então, eu estava com duas tickets de Caste por mim. Eu comprei Eu comprei Então, a calve jitka a minha dexou a 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 afege que o nome é o balraja just kind for your knowledge right mujhe naii pata que tu me Instagram kata na knowledge é kata na knowledge naii é to bat ye ho tia jab report se tu me arhi id uartti e na report se to wo id tu recover kar sakti ho lecgin jamb Instagram more than 10 times more than 12 times more than 15 times jab tum community guidelines break kertet ho to Instagram wale tumhara account automatically ban permanently uusmei tumko mail bhi aata hai uusmei voh date bhi btate hai कि is din tumhara Instagram account nahi rahe ga appeal karne ke liye uusmei tumhara account review karne ke unko lage ga future me itni sari galti a phir se naii karega तो तो वो वो लोग account वापिस करते है वरना वो लोग account वापिस नहीं करते है मैंने उन लोगों को form fill up करके बेजा था उनका mail यह आया के भई हम लोग तुमारा जो review किया गया account तो बहुत टाइम आपने community guideline को break किया है इसलिए मेरा account वो in god we trust वाला instagram ने ban कर दिया तो इन सारी चीजों का तुम लोगों को knowledge ना हो तो बक्चोदी करने से कोई मतलब नहीं है तुम लोग एक बक्चोद हो तुम सिर्फ हवाबाजी करते रहते हो कि हम यह कर देंगे हम वो कर देंगे तुमारा system 40 है तुमने तो कतई बहुत ही बड़े बड़े crime करके रखे हुए है एक संजे से एक संजे जो 20 किलो का आदमी है उससे तुम लोगों की गाण फट गई वो 6-7 फूट का गोल्डी हरसाना अब हवाबाजी चोदरा है जोत्पूर आ जाओ वहाँ पे आ जाओ उद्धर उसको मिल ले उसको मिल ले अरे बहे मिल ले ना उसको संजे को संजे तो अब भी भी बोल रहा है का ID की मा की चूट ID से क्या होगा मिल लो फाल तुम्हें भैंच चोद बस ये हो गया वह हो गया भाईचारा खींच के राख्या वह कौन सा भाईचारा कौन सा भाईचारा मैंने तो भाई लोगों ने तो मुझे यहां तक भी बोला के सूमिद नारंग ने यह गुंगट की उतर जाता है यह अपना क्या नाम है यह है सूफी को अन्डॉप कर दिया मैंने तो यहां तक की बाते सूनी पर तुम लोग में दम नहीं है फिर तुम लोग क्यों लडने के लिए आते हो भाई अल्दीवे में यह हो पर एक चीज दिखा था लेकिन यह चाय के साथ खाई जाती है यह यह चाय के साथ खाई जाती है यह इतने यह दो कोड़ी की चीज है बहुत घटिया चीज है यह जेकिन जबज़ तेस्टी है यह साथ यह नहीं वो है वो जीरा बिस्कित आता है ना जीरा बिस्कित जीरा बिस्कित थोड़ा नमकिन टाइप का कि यह जीरा बिस्कित है बहुत? यह जीरा बिस्कित है यह यह चा侑 के साथ जबरजस मजाता इसका आप भी आनन लो यह दो कोड़ी का ही है ज्यादा महंगा कीए यह वो चाय की ठप्री बप्री पे मिलता है यह जीरा बिस्कित एक ौप sevent शे a gente vai ver um pouco a gente vai ver um 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 ah 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 oh ah agenda ah em pratica é um tipo cheque milk pois estamos esse monte de arrucate um desco o tipo cheque fica com muito mais com com aqui 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 e tem aqui é um dia de vida é um é um é um é 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 e aí a 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 250 a a a 150 a 15 a a a a a Então, eu estou meio que estou sendo perdida, então, agora eu vou fazer um peso de 7 poin. Então, eu vou pensar em todas as coisas, eu vou agora, então, amanhã, eu vou fazer meu corpo. E amanhã, amanhã eu vou fazer meu corpo, para fazer minha corpo, eu vou fazer meu corpo para fazer para fazer o seu corpo, Você consegue fazia em seis pack sim criar uma pegada. Ora isso é assim. Quem é esse pegada, ele vai fazer uma pegada no 6 pack. O cara que eu faço pra Jeanne a gente, como nós vamos ao Boлючir, vouισcar aqui pooh aqui. Aqui para o awayjamento! Como ryrica aqui, ele o감aya! Para average? Fazendo Five Biscuit. Algoi, Coloreira alguna heure com os doisług! vai 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 em dia e aí 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 você me dá um 3 6 eu estou aqui na cidade direcció milhas em na cidade da cidade de eliêna rome na hora que isso é um chuproachia do meri leque que exerce às e-c estrogenas de merda eu. Başar sobre o caso dele já sabe que o chuproachia o chuproachia de com estri.com chute de sacto aqui entre near the O que eu ia né que eu vou fazer então o treino numa parada do meu trabalho que eu vou fazer um sucesso aqui como esse treino uma parte em que eu queria fazer em vídeo beijinho que que por um dia sei que eu espero com manutenva não para nada a iskamos se mais um dia aproximadamente em cada dia ficaram com uma colore, a milho de umwinho e umwinho, umwinho de umwinho, quando tá mais umwinho de umwinho, quando vou fazer uma milho de umwinho, tudo umwinho de umwinho de umwinho que , eu preciso ter meios de umwinho de umwinho de umwinho, talvez de umwinho de umwinho break 55 miles to no break right by the way KAL SE YAYE CHAUNE PYUUNGGA MAIN KAL SE YAYE MILK YAYE CHOCOLATE MILK KAL PAUDER HAYE PROTEINS VALA TO PAY KAL SE SAB KUD SHURU THIK HAHAI YAYE BALRAZ BALRAZ KIA BODY BANATES HAHAI KIA BODY HAYE UNKI THIK HAHAI BAHI SAHARE EK SE EK GORHE TRAINER OUKO MAINNAY HAIR KIA HAYE ONE HOUR KA BHAN CHOD 35 DOLLAR ONE HOUR KAUN LOGOKO MAIN 35 DOLLAR PAY KARNAY WAALA OUK THIK HAYE POURA OR BAHI EKHI PICTURE CHALEGY EKHI PICTURE ABO MAIN DEEKHUNGA JISSE MUJAH MOTIVESON MILTI HAYE WOH MOVIE KA NAM HAYE RAKI RAKI MOVIE AAP LOGOS NEN DEEKHI OUGGI RAKI MOVIE AAP LOGOS NEN DEEKHI OUGGI IITALIAN STALON JISSE BOLTAY HAYE STALON KEY AAP LOGOS NEN RAKI SIRIS DEEKHI OUGGI 5 YAH 6 MOVIE HAYE RAKI BAHI USMEN RAKI KI JO PRACTICE BATAHI HAYE NA SARI BOXING KARNAYE KI OR SAB BAHI LITERALLY BAHUT HAYE MOTIVESON MOVIE HAYE WOH TOO AAP LOG VOH MOVIE DEEKH SAKTAY HAYE BAHI BAG MILKA BAG KA JOO SONG HAAYE AB TU JAG AB TU JAG MILKA BAHI WOH SONG LAGAKE MEN DROđUNG GAH BAHI WOH SONG LAGAKE MEN DROđUNG GAH BAHI WOH SONG LAGAKE MEN DROđUNG GAH RITE TOO YAH RAKI MOVIE HAYE BAHUT AISSE MOTIVESON WAALE MOVIE HAYE BAHI GAB MEN WOH DEEKHOUNG GAH AAT SE SAHARI CHEESE BAN LIFE IS TOTAL CHANGE BRO SAB KUSH BAN SAHARI CHEESE MOTLAP SAB KUSH KUT OFF BAHI AB MUJH BAS MUJH HULK JAYSASA DEEKHNA HAYE AB MENERA EKHI GOAL HAYE MUJHUJH HULK JAYSASA DEEKHNA HAYE THAT'S IT I WANT TO BE A HULK BRO BAS MUJH KYUNKI MAIN JAB MENERA GAHON MEN JAUNA TOO MENNA AISASA RAI TOOcollISgate MAIN PERSONI MAIN HER çalış BEN MEI ARELINED JAB MENERA GAHON MEI MANI RIGHT N TOOfin TOO GAHON MEN USUALY incredibly low bili um E aí a gente que se achou a gente que fica na casa a casa a casa en casa em casa a gente de casa em casa a gente chuse por isso é um problema é esseaları para no but não vai só uma mulher não elego a última e agora você o 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